E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jenny, tô aqui pra fazer mais um vídeo Dessa vez é um vídeo diferente, é um vídeo de vlog, mas esperem que às 18h no canal tem um outro vídeo pra quem gosta de Minecraft, ok? Mas enfim gente, eu tô aqui pra pedir uma ajuda pra vocês muito, muito, muito férias Provavelmente todo mundo que é inscrito no meu canal conhece o canal da Bibi Pra quem não sabe, ela tá chegando a quase, ela tá chegando a um milhão, ela tá chegando a quase um milhão Meu Deus, ela já tá em quase um milhão, mas enfim, ela tá chegando a um milhão Então você que não conhece o canal dela, por favor se inscreva e você que já conhece, divulga o canal dela, ok? Galera, pra quem não sabe, a Bibi que me inspira, a Bibi que me inspira a continuar o canal, a Bibi que me inspirou no meu canal Cara, eu amo muito essa garota, como youtuber, como pessoa, como tudo, ela é uma ótima amiga Mentira, não é não, eu odeio ela Tô brincando gente, eu gosto pra caramba dela E ela é uma pessoa muito importante pra mim E eu quero muito que ela chegue nessa meta que é um sonho pra ela e também é um sonho pra mim, cara Porque eu quero muito que ela chegue, cara, eu tô muito feliz, sério Eu acho que eu tô mais, eu tô mais, não, eu não tô mais empolgada que ela, mas eu tô muito empolgada, sério Pra ela chegar a um milhão, meu Deus, ah, parabéns, cara, meu Deus Eu quero muito que ela chegue, então você que não é inscrito no canal dela, por favor se inscrevam Ela tá muito, muito, muito perto de chegar e eu quero muito que ela chegue, eu quero muito ver a reação dela Eu quero muito, pra quem não sabe também, ela vai fazer uma festa, né, lá em São Paulo Deixa eu sentar aqui, porque eu tô cansada, né, Bibi? Pra quem não sabe, ela vai fazer uma festa lá em São Paulo também E eu tô muito ansiosa pra conhecer ela e pra falar com ela Enfim, gente, se inscrevam no canal dela que é um canal muito, muito fera Muito legal, muito bacana E... e é isso, gente Só isso que eu tinha pra falar nesse vídeo Às 18 horas tem mais um vídeo De Skywars, mentira, né? Às 18 horas tem mais um vídeo de Minecraft Você que gosta das minhas gameplays, ok? Então aí você assiste o vídeo das 18 horas, ok? Então, não esquece de dar uma passadinha lá no canal dela A gente também tá chegando a 300 mil inscritos Então você que não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal também Porque eu vou ficar muito feliz, meu Mas enfim, gente, é isso Um beijo pra todo mundo E eu fui! Tchau! Tchau!